Alô, nossa, tá boa a posição da câmera, eu tenho melhorado cada vez mais isso, mas na verdade é aquilo, o próprio dela é tudo, tudo meio estranho, mas também aqui fica bom, então o segredo é eu não botar mais a câmera grande nunca mais. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do Testa Show. Ah, de novo o Tim Maia? Eu não acredito. Por que que tá dando sempre o Tim Maia? É... Talvez se eu falar com a mais fininha, rola tipo um balanço? E a minha voz fica normal pra vocês. E aí tá tudo show. Alô? Alô, alô? Voltou? Minha voz tá de boa agora ou eu tô Tim Maia ainda? É... Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Testa Show. É... Droga melhorou, ei. Cara, você tá tendo uma palhinha do Tim Maia toda semana agora, não tenho do que reclamar. É... Bem-vindos, tá? Calor pra cacete. E... Eu não gosto de calor. É... Acabou. Meu trilóquio sobre... Sobre a temperatura. Mas sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Taubaté São Paulo. Boa tarde, Rafael Pradela. Boa tarde, Better Call Fog. Boa tarde, Dante Acheronte. Boa tarde, Roberto Nogueira. Gustavos 89. Revolutionary Edward. O Felipe Felipe. Quem mais tá aí? Felipe Palera, acho que já tinha falado. Se não falei, falei agora. Sacouro. Como você tá lindo de cabelo. Longozito. Parabéns. Você merece tudo gostoso. Ok? Muito obrigado. Olá, Placidius Luiz. Olá, Caio Augusto 93. Olá, João. Saleme. Robo Tiger. Rony Pedra. E aí, Rony, tudo bem? E Tinique. Enfim. Gente, eu... Imagino que, sei lá, o grande lançamento de hoje que acho que tá na cabeça de... De pessoas é o... O Breakpoint, né? Eu, pra ser justo, eu nem cheguei a pedir porque eu acho que não é exatamente minha praia. Então, não é isso que a gente vai ver hoje. Mas o que a gente vai ver hoje, antes de começar, só eu agradecer os subs que eu acabei de ver. O do O Felipe Felipe e do Dante Acheronte. Muito obrigado, vocês dois, pelo sub de vocês. Ajuda a gente demais. Eu agradeço imensa, imensamente por toda a contribuição e a ajuda que vocês nos dão. É... Mas, é... E aí, eu tava meio que vendo o que jogar. E Overland é um jogo... Ele tem uma história curiosa, assim. Ele, na real, ele tava disponível. Eu quero dizer que ele tava fácil disponível há um ano e meio, pra dois anos. Em Early Access, mas não no Steam. Ele tava sendo vendido através do Itio, se eu não tô enganado. Eu acho que lá era a plataforma. E aí, ele, recentemente, veio pro Steam. Ele agora, acho que tá como... Ele não tá nem como Early Access mesmo. Ele tá como meio finalizado, de fato. Eu acho que ele foi pra outras plataformas também. Eu não me lembro agora se ele tá no... Também no Apple Arcade, alguma coisa. Ele é um jogo de estratégia. Acho que vocês vão ver. Eu cheguei a jogar um pouquinho a outra versão. Aqui no Steam, eu não joguei nenhuma vez. Mas... Visualmente, vamos dizer, na proporção de área que ele tem... Ele vai, talvez, lembrar um pouco o... Into the Breach. Mas não é o caso. Ele é bem diferente. É mais o que eu quero dizer que os cenários são diminutos. Por que eu tenho que clicar um milhão de vezes pra ele trocar a resolução? Ok. Uma hora a gente chega lá. Quase. Mais um pouquinho. Ok. E... Tela cheia. Ah, isso aqui é interessante. Ele tem fontes pra dislexia. Eu tava lendo sobre isso. Uma... Uma pessoa que tava acompanhando o jogo tinha dificuldade de ler e eles fizeram uma pesquisada. E aí, aparentemente, quando a fonte é mais cheia, sabe? Aqui assim, embaixo. Esse espaçamento ajuda pessoas com dislexia a poderem ler melhor o jogo. Eu acho que... O que a gente tem em streaming? Nome do... Eu não sei o que é isso. Vamos descobrir. Overloader. Votação de mapa. Ok. Vamos deixar aí. É... Eu não sei o que mais acontece. Tantã... Eu acho que o resto tá tudo certinho. Tá salvo as coisas que eu fiz? Eu odeio quando ele não me indica se tá salvo ou não. E... Novo jogo. Ok. Ok. São os nomes de vocês, aparentemente, os personagens. Ótimo. Eu adoro isso. É... Vocês vão morrer. Só deixar claro. Eu tô falando no jogo, tá? Ninguém... Pelo amor de Deus. Não tira essa fala de contexto. É... É só aumentar o meu volume aqui. Mas assim, eu vou dar um resumo antes, mas acho que vocês vão ver na prática. Mas é um jogo no qual você vai morrer várias vezes. A ideia é sempre meio que chegar no final da tela aqui. Porque tem alguma coisa. Eu não sei se é uma invasão alienígena, alguma coisa do tipo. Mas... É... É meio que assim, é difícil sobreviver. Então eu tô controlando o Rodrigo Piloto. E... Basicamente, eu também lembro disso. Ele não... Ele não chega a meio que te ensinar nada. Mas eu acho que basicamente você tem que botar sempre gasolina no carro. Você vai encontrar ajuda no oeste, Rodrigo Piloto. Agora vá. Pegar. O que é inspecionar? Ah, Rodrigo Piloto. Como você desde o início? A história. O Rodrigo Piloto foi presa na escola preparatória uma vez. Ele só quer... Ou ela só quer alguém pra conversar. E eu... É, eu não tenho mais... Eu acho que tipo, você gasta aqueles pontos pra se mover. Mas não necessariamente pra executar ações. Não vai fazer a gente sofrer muito antes de morrer, né? Ei! Eu não sei. E eu tô achando... Eu não sei se o Rodrigo Piloto tá vendo. Mas aí depois que não tiver mais pessoas... Eu tô achando que se ele escrever coisas no chat, vai aparecer aqui no jogo também. Completar. Eu não tenho... Eu não tenho... É, você pode guardar algumas coisas no carro, né? Mas eu acho que eu preciso de mais pontos de ação pra poder entrar no carro. Essa pessoa a gente não tem como salvar, essencialmente. Mas é uma maneira interessante de... Ah, o Silvester Dungeons morreu. Eu sinto muito. Mas eu não tinha o que fazer pra salvar. E tipo, essa primeira pessoa basicamente morre pra você ter uma ideia do que são os bichos ali. Não, não. Botou errado. Eu, eu errei. Eu errei. Eu posso... Ah, desfazer. É... Como é que eu dirijo o carro? Carro. Ligar. Fugir. Eu tentei de salvar. Eu não tentei. Só dizendo. Eu não tentei. E aí, meio que parte da dificuldade é porque a gente tem que parar de ter... Tipo, eu poderia, tecnicamente, escolher só ligar o carro e escapar daqui. Mas você, eventualmente, fica sem gasolina. E você pode encontrar recursos. Por exemplo, tem uma pessoa aqui. Pode ser que essa pessoa seja de ajuda. Vamos... Pegar. Não tem mais, né? Qual é? Qual é? Ah... Como me dá? Meu nome é WMiguita. Beleza. O WMiguita agora tá com a gente aqui. E o Roger Ace acabou de dar um sub com a Twitch Prime. Muito obrigado, Roger Ace, pelo seu sub. Agradeço demais. Muito, muito obrigado pela ajuda que você oferece pra gente. Muito obrigado. Olha lá. Olha lá. Apareceu. Apareceu o que você falou de fato, WMiguita. Tá, eu acho que a gente não tem como lidar com esse bicho aqui agora, porque a gente não tem nenhuma maneira de atacar. O WMiguita tinha um problema com bebida. Ele tem a experiência de encontrar sua amiga. Então eu acho que a gente só entra no carro e meio que vai embora daqui. Não, mas pera. Como é que eu... É um pouco confuso isso nesse jogo. Eu me lembro disso também, de sentir. Tipo, eu quero entrar no carro, mas quando eu tô clicando no carro... Eu posso ir embora já? Não, eu quero você... Não. Você... Entrar... Não! Droga. Peraí, desfazer. Você completa... É isso. Põe assim no tanque. Entra. Agora a gente liga. E... Eu achava que... É. Fugir. Não dá pra explorar as construções? Eu vou tentar na próxima, Guilherme Bap. Eu achava que não, mas eu tento numa próxima direitinho. Eu queria garantir que eu sobrevivia, porque eu não tinha absolutamente nenhuma arma, nem nada do tipo. Como você tá nessa interação com o chat? Basicamente, eu acho que ele puxa lateramente quem tá no chat pra ser um dos personagens. E aí, o que você escrever no chat vai aparecer ali. Acho que tem, eventualmente, um lance de votação de mapas, era o que tava escrito ali no menu? A gente tá descobrindo junto. Aliás, o jogo é bem baixinho. Vocês acham que eu posso aumentar um pouquinho o volume? Porque é mais, tipo, ambiente, sabe? O som, eu aumentei um pouquinho. Tá vendo? Agora é gostosinho. Votação de local. Local preferido. Vocês precisam, aparentemente, votar? É isso? Ouviu boato sobre um carro em bom estado em Flight Creek? A gente poderia conferir se o Wolf Ridge tem suprimentos. Eu não tenho ideia como vocês votam. Ok, aparentemente, é só vocês escreverem um ou dois, é isso? 18 de zero. Aparentemente... Ah, não. Voltou. Eu vou dar mais 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. É isso. É divertido, né? Essas interações que tem com o chat. O do Reventure foi maravilhoso na live lá, especial de mudança de campanha e reformulação do site que a gente fez. Ah, por exemplo, isso aqui é uma arma que a gente pode pegar. Então, vamos lá. Ahn... O que que é? Eu não sei o que que eu posso... Garrafa, pode ser arremessada e a gente deu com combustível, tá? Agora eu sei o que eu posso. Ahn... E você... W, miguita, vai tentar pegar o pauzinho. E a gasolina, eu acho. Se bem que tem outro ali também, mas eu não posso fazer nada aqui agora. Não deixo o W, miguita, pegar o combustível do carro. A garrafa está cheia? Não. A garrafa está... Está vazia, não está? Pera. É... Garrafa vazia. Opa, estou apertando o botão errado. Tipo, eu acho que isso aqui, se eu não estou enganado, você pode bater umas vezes em alguns inimigos. Inflamável, essa arma pode ser usada duas vezes. Então, tipo, ela quebra depois de pouco uso. Vamos para a gasolina. Ah, dá para... Tem algo aqui, tem algo aqui, eu aposto. Esqueci, dá para olhar as lixeiras, é verdade. Tudo bem, estamos aprendendo ainda. Acho que isso quer dizer que não tinha nada. Se pegar a gasolina, tem que soltar o galho? Sim. Tá. Então, você... Faz nada, por enquanto. Porque eu acho que a gasolina é mais importante. Completar. Beber. E... Tá. Oh, meu Deus. Pega isso aqui. E eu acho que não tem nenhuma vantagem... É... Em matar os inimigos. Eu acho que... Ah, ele encontrou um kit agora. Isso é bom. Ah... Mas eu acho que não... Guardar. Ah, acho que só tem espaço para um negocinho no carro, tá. Ah, e pode encher a garrafa já. Hum, eu acho que eu vou fazer isso. Ah... Ah... Perdão que eu não sei falar exatamente o Nick, mas muito obrigado, acabou de dar um sub com a Twitch Prime. Muito obrigado, Yugenkin, pelo seu sub. Ajuda a gente demais. Agradeço demais, imensamente mesmo. Muito, muito obrigado. Então, vamos lá. Por enquanto, tá bem tranquilo, mas pelo que eu lembro, a dificuldade cresce bem rapidamente. Apesar de que... As pessoas estavam reclamando um pouco sobre sentirem, às vezes, ser um pouco injusto o nível da dificuldade do jogo. E teve alguma atualização recente relacionada a isso. Então, eu não sei se agora talvez seja mais tranquilo. Vamos lá, mais uma vez, o votão entre, legal, um posto de gasolina assombrado, ou alguém ficou preso. Sim, eu não quero forçar a votação, mas a gente pode ver mais alguém, se a gente for. Se bem que essa pessoa não vai caber no carro, né? Tem isso. Alguém vai ter que ficar pra trás. Vou fazer mais dez segundinhos. Então, a gente vai ver aqui. Ah, tinha um três ali, né? Agora que eu vi. Acho que tinha um outro lugar que a gente podia ir. Ah, se eu arremessar a garrafa, eu mato já. Ah! Pode me ajudar? Eu tenho uma informação, eu não vi o que que... Ah, sim, acho justo. Eu não sei o que você acha justo. Vamos lá. Onde estava a pessoa? Onde estava a pessoa? Teve nada, né? Ah, tá aí a pessoa. Ih, ela tá machucada. Convidar. Me chamou uma copzum. Vou te falar quando a gente chegar perto. Eu não sei o que ele vai falar. Eu consigo... Como é que eu... Eu não sei curar uma copzum. Aparentemente, o Miguita, ele só pode carregar um item. Então, ele não tem como pegar o galho no chão. Não. Ah, cura. Pera aí. Pera aí. Aqui. Curar. Outra mão só serve pra ver. Ah, deixa eu ver uma copzum. O que que ele tem de... Ah, ele pode convidar pessoas de longe. Ele é um caroneiro, chegando onde quer. Ah, revela marco no próximo mapa. Ele pode carregar um item. Tinha uma mini fazenda. Adoptou um novo nome depois que tudo mudou. Uma copz não é o nome original dele. A gente sabe disso agora. Mas eu tô achando que não vai caber todo mundo no carro mesmo, né? Tipo, não tem como. É um carro pra duas pessoas isso aqui, não é? Eu consigo ver. Ah, não. Cabe três pessoas, cabe três pessoas. Ninguém vai ficar pra trás. Eu só queria que você pegasse um desses daqui. Eu só queria que você, antes, pegasse um desses daqui. Ah, você quer tirar combustível daqui. É... É... Retirar. Bom plano. Agora você... Vem pra cá. É... 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 Tá, mais um turno. Eu acho que a gente... Eu acho que eu posso, por exemplo, ligar e andar até aqui só pros bichos não estarem perto. Aí você completa. Por que que não dá pra entrar? Porque se não tem mais pontos de andar, aparelho. Tudo bem, tá tudo bem. Entrar. Chega pra lá. Eu não sei se foi o chat ou você que falou isso, eu já não sei mais, mas a gente fugiu. Pessoal, nunca foi em festa de criança, onde na volta caminham 15 pessoas, é um apocalipse muito, tipo, a gente tem que respeitar as leis de trânsito, cara, se o carro só cabe em 3 pessoas, só cabe em 3 pessoas. É... aparentemente a única opção agora é... aqui, né? Eu acho que é porque não tem gasolina suficiente pra chegar em nenhum outro lugar. É meio curioso que não tem nenhuma ação que pode ser feita aqui, tipo, eu achei que daria pra... Ah, não sei, tipo, por exemplo, um tempo de descanso, daria pra usar um item de cura, sabe? Alguma coisa, mas não... não tem nada. Ah, perguntaram ali em cima qual é mais benéfico pra vocês, a sua natura de 15 reais no PicPay ou sub na Twitch? Ah, tá. É, esse valor específico não, 15 reais é mais dinheiro do que uma sub na Twitch, com certeza. É, sem dúvida alguma. O carro é safe point ou pode ser atacado? Ele pode ser destruído. Ele até tem, tipo, você consegue atropelar meio que os inimigos, é... com ele, mas eventualmente ele é destruído. Mas pode ser que eu hoje estou com um mau pressentimento sobre esse lugar. Esse bicho aqui... e essa é uma coisa curiosa, assim, por exemplo, eu de fato não sei, assim, é... Eu não sei se eu consigo matar esse bicho com uma porrada ou não. Eu não tenho ideia... Das minhas capacidades contra ele, exatamente. Uma copse não tem nenhuma arma, né? Não. Ou... Ou... Não fui eu que disse isso. Eu não sei o que você quer dizer. Tá, é ruim ali a situação. Eu acho que o Rodrigo consegue matar. Você consegue completar. E aí, melhor que nada. Eu já não sei se é o chat ou não. É, pegar. Pega isso aqui. E agora a gente cruza os dedos. Não tem arma nenhuma. Vem, tipo, pra cá só. Tá, é... Rodrigo, mais uma vez. Elimina o bicho. Ahn... Você... Vem pra cá. Você... Vem pra cá. Por enquanto é isso. Essa eu sei que foi o chat. Essa eu tenho o pressentimento que foi... Que foi... Que foi o chat que escreveu. Completar. Entra nessa porra. É... Dá pra todo mundo entrar? Dá pra matar numa só... Não, é só atacar, tá? Ahn... Não. Entrar. Entrar. Cuidado com as pernas. Mais uma que eu não tenho ideia. Ah, deu bem... Tranquilo tudo. Ah, mas eu te batei uma coisa. É... Enquanto eu tava distraído, o Cassio RP deu um sub com a Twitch. Muito obrigado, Cassio RP, pelo seu sub. Ajuda a gente muito, muito, muito obrigado mesmo. Agradeço demais. Se o carro for destruir the game over... Boa pergunta, Felipe. Isso eu não vou saber te dizer. O que são esses bichos? Nunca é dito... Até onde eu sei, Alex. É... Não tem muita exposição de... De... Lore no jogo, até onde eu sei. É... Bom, é... Alguém vai ter que ir lá e retirar esse bloqueio. É... Esse aqui eu acho que é tipo a área final da... Vamos dizer, do... Do... Do primeiro mundo, por assim dizer. Eu acho que a gente não tem escolha. A gente vai pra lá. É, porque, por exemplo, aqui a gente é... Ah... Será que não dá pra trocar os personagens? Que? Ah... É... Os personagens são meio que gerados na... Na run em si. Não é... Não é fixo. Eu acho que tem que empurrar esse carro aqui. Não é fixo. 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 se o bicho não ah, acho que tem que botar gasolina nesse carro, dirigir ele um pouquinho pro lado e aí a gente consegue passar com o nosso eu acho que é essa a ideia e esse carro é igual, então não vale a pena trocar de carro tá essa viagem não pode ser pior que pro Cabo Frio no Carnaval eu não sei como é Cabo Frio no Carnaval tá, mas enfim a gente vai atacar você e aí o Makovs finaliza ele mas é bem claro isso, né que quando você ah, o corpo desse bicho é tão grande que talvez tenha que ser arrastado tá, eu acho que o melhor então é o Miguita ficar no carro na real porque a gente vai precisar escapar daqui bem rápido tá, eu acho que fica aí por enquanto e aí e aí e aí e aí Ah, o corpo... Ah, merda. O corpo do bicho tá no caminho. Tá, pera. Ah! Eu não esperava que isso explodir. Tá, eu sinto muito, Rodrigo Piloto. Você foi bom, mas você morreu. E a gente vai ter que passar por cima desse bicho. Aparentemente não dá pra passar por cima desse bicho. É... Tá. Uma copa. Você vai ter que descer. Eu não consigo descer. Eu preciso desligar o carro pra descer? É. Você vai ter que vir pra cá. Não quero ficar aqui. É... Desculpa. Tá. É... Agora você vai cruzar os dedos. Porque você precisa tirar o corpo daquele bicho do caminho. Tá. Eu não vou mentir. Tá ruim. Vamos dar um pra cá. Não adianta ficar batendo nele isso aqui. Pera. Se agora uma copse vier pra cá... Não tem espaço. Eu acho que eu me ferrei aqui, na real. Eu acho que a gente morreu. Essa é a impressão que eu tenho. Porque por algum motivo, apesar de ser um apocalipse... Não. Não. A gente só consegue escapar pela estrada. É... Não tem o que fazer aqui. Eu sinto muito que eu falhei todos. Desculpa. As últimas... As últimas palavras. Eu tiro e você vai. Ah... Reiniciar a fase. Ah, sim. A gente pode refazer essa fase aqui em si. Novo plano. Ah. Você... Pera, você não tem arma, Makops? Você não tem arma, Makops? De onde eu tirei que você tinha arma? Tudo bem. Tá. Tá ruim já tudo. Aparentemente não dá pra atacar na diagonal. Isso é algo que eu aprendi agora. Tudo bem, tudo bem. Você tá vivo ainda. Agora, você finaliza ele. Acho que é essa porcaria do caminho. Você não pode mais andar. Tá. É... Ah, você não tem ponto de habilidade porque você tá machucado. Merda. Tá. É... Completa. Consegue entrar agora machucado? Não. É... Tá. Não, pera aí. Desfaz. Tá. É... A sua vida é mais importante que gasolina, eu acho. Entra. Ah, mas não tem nada de gasolina. Hum... A sua vida não era mais importante que gasolina. Sinto muito. Tá. Pega isso aqui. Completa. Dá, amiguita. A gente chama. Ah, eu espero um turno pra você. Ok, deu pra te esperar. Você tá machucado, mas deu. Sucesso. Sucesso. Deu tudo certo. Tá tudo meio machucado, a gente não tem mais cura. Mas fora isso, tá tudo mundo vivo. É, o kit ficou pra trás, isso é verdade. É... Olá, Eduardo Martins, tudo bem? Ahn... Sucesso. É, ok. Tá todo mundo vivo. É... Então, eu acho que é sucesso. Agora vai ter uns bichos maiores, né? Mas tá dando pra ver, né? Como que a dificuldade vai crescendo e ficando cada vez mais complicado. O Eduardo Martins e o Diogo... Diogo Ryu acabaram de dar sub com a Twitch Prime. Muito obrigado pelo sub de vocês. Ajuda a gente muito, muito, muito obrigado. Mesmo a vocês dois. Agradeço demais. Ops. Eu cliquei fora do jogo sem querer. Bom, mais uma vez não tem votação porque a gente só tem gasolina pra ir pra um lugar. Tudo bem, tudo bem. Não tem como ir dois carros, não. O que dá pra você fazer, Jeffadine, é encontrar carros de melhor qualidade. Que aí eles podem guardar mais itens. Por exemplo, aquele ali. Ele tem espaço na parte de cima. Então, por consequência, ele... Ele pode... É... Carregar mais coisas. E... E alguns podem ocupar mais... É... Mais pessoas podem estar dentro do carro, né? A gente vai primeiro com você, porque você vai pegar o graveto ali. E acho que deu pra notar, por exemplo, como ele... É... Tipo, isso é um aprendizado que você acumula como jogador em si. Mas você não... Tipo, a gente não sabe quantos pontos de vida tem esse bicho de antemão. A gente aprendeu que esse pequenininho, você bate uma vez, ele morre. A gente viu que esse aqui, você bate duas vezes, ele morre. Ah... Mas, tipo, é meio... A ideia é que você tem que ir aprendendo mesmo por... Por experiência. Aliás, eu esqueci de um detalhe importante. Peraí, esse carro tem gasolina? Tem? Ok, ufa. Esse era o detalhe que eu tinha esquecido. Ah, e dá até pra tirar, então, o negócio de cima pra poder botar em outro carro. Se a gente achar melhor. Mas tá vendo, esse aqui ocupa cinco pessoas. Então, se a gente achar sobreviventes, a gente, tecnicamente, pode tê-los conosco. Tamo vivo. Encha com cachorros? Hum. Ok, agora é a hora da votação. A gente vai... A gente poderia conferir se Milford River tem suprimentos, é o 1. Ou dizer que tem combustível em Bridge Rock. Mas vamos ter que ter cuidado, é o 2. Então, vocês votem aí pra saber pra onde a gente vai agora. Eu acho que o 1 parece melhor no momento. A gente tem 3 de gasolina ainda. Mais 10 segundos. E o 1 foi vencedor. Tem interação com o Twitch? Sim, Eduardo. Se você olhar, o nome de todo mundo que tá aqui é puxado do chat. E o que eles escrevem aparece em cima dos personagens. Tem um cachorro ali. Eu acho que a tática aqui talvez vai ser meio que deixar a pessoa... Uma das pessoas machucadas no carro. Matar? Não, pera aí. Por que eu só posso matar o cachorro? Eu não vou matar o cachorro nem ferrando. Não. Eu acho que esse não é o cachorro que pode ser amigo. Pelo visto. Tá. É... Entra no carro de novo. Eu acho que não... Eu não sei se tem qualquer coisa que a gente possa fazer aqui. Eu queria só revisitar isso aqui. Exato. Os cachorros vão me atacar? Ah, esse pode ser meu amigo. Convidar. Você tem cara de Watson Fred. O cachorro também é alguém do chat? Pode afastar criaturas empurrando elas. Gosto de tapinhas. Faltam... Faltam alguns dentes. Talvez com os 12 anos. Sim? Ok, Watson Fred. Você é um cachorro. Ah, e a pessoa de dentro do carro pode puxar pra dentro. Tampinhas com amor. Tem um livro? Interessante. Ah, é tipo moeda de troca, mas é melhor ficar com uma arma. Tá, é hora da gente ir embora daqui. Tá, é hora da gente ir embora daqui. Agora você tem um outro cachorro no time. Será que os outros cachorros do mapa te ajudam? Não sei dizer. Heitor, você prefere armas a livros. No Apocalipse, sim. No Apocalipse, sim. Tá. É... Eu acho que a única pessoa que vai valer a pena sair do carro vai ser... Você. Vai pegar o combustível ali. Eu não tô vendo nenhum... Acho que a gente não consegue... E aí, eu não quero ouvir esse tipo de coisa. Ah, tá totalmente zerado de gasolina o carro. Puta, sabe? Aquele negócio anda bastante. Tá. E é só um de gasolina. É... Com todo mundo machucado, tá bem complicado. Eu não sei o que fazer, na real. Mas não tem tempo pra você entrar no carro. Ah, peraí. Eu posso puxar você pra dentro. Não posso? Puxar pra dentro. A gente tá pior do que antes. Mas sabe o que estamos também? Vivos. Esse lugar não é bom, mas... Esse lugar não é bom, mas não temos gasolina suficiente. Não tinha escolha. Eu não tô gostando das nossas cheias. E aí, se é pra ter um multimato nessa terra... Que seja acariciar um cachorro. E aí, se é pra ter um multimato nessa terra... Não tem estratégia de volta pro carro e atrapalhar todo mundo? É, tem zero de gasolina no carro. A gente foi obrigado a parar aqui. E a gasolina tá aqui. O cachorro não mata, ele empurra. Rodrigo Pelot se foi. Ah, isso não é bom. Isso realmente não é bom. Aí não tem como fazer, né? Convenhamos. Não tem o que fazer. A explosão vai ser menos dolorida. Ah, não tinha um de gasolina ainda. Eu gosto dos cadáveres falando ainda. Bom, essa foi essa run. Não vai adiantar reiniciar essa fase. Tava tudo ferrado. E vamos começar de novo, porque a gente pega novos nomes também. Fim de jogo. Chegou até os bosques. Distância 900... 509 milhas. Paradas 9. Dias 2. Sem gasolina, 1. Abandonos. Zero. Isso hoje devem ser pessoas abandonadas, né? Insignia são o quê? São só conquistas mesmo, né? É. Esquadrão canino? Termina o jogo sem convidar nenhum humano? Ótimo. Ah, dá pra começar... Dos bosques já. E aí, tipo, o gerado... Ou ele pega exatamente a equipe que eu tinha lá. É, não. Ah, é uma maneira, então, de você ir avançando, né? No jogo, aos poucos. Dante, a Geron está aqui com a gente. E vamos ver quem que... Quem vai ser nosso amiguinho aqui. Estou procurando uma carona para lugares secretos lá fora. Uê! Sou o Bruno da La Bella. Ok. São as novas pessoas que estão aqui com a gente. Hum. Vamos... A gente pode investigar isso aqui. Me parece que de investigação é só isso. Ah, tem a garrafa aqui também, né? Mas é o seguinte. Dante, você... Ah, ele tem algumas habilidades diferentes, pelo visto, peraí. Ele consegue sem custo de ação pra consertar ou encaixar. Matou seu vizinho por acidente. Queria que alguém a resgatasse. Ok. E o Dante aqui é onde tem o quê? Má motorista, usa mais combustível. Ok, nem ferrando, então o Dante vai dirigir. Mas ele tem mais espaço pra itens. Tentou ficar em sua antiga casa. Coleciona pedrinhas brilhantes agora. Eu tava querendo, tipo... O problema é que aqui no carro não tem mais espaço pra nada. Eu não queria perder o... É o seguinte, eu vou... Dá pra você isso aqui. Você vem vasculhar isso aqui. O que foi isso aqui? É um flare? Sinalizadoria do... Ah, isso é interessante. Não ia pegar um graveto que a gente já viu a importância disso aqui. Mas a gente sabe que quem vai dirigir o carro vai ser o... O Bruno, com certeza. Não, não, não vai pegar um carro aqui. O Bruno, com certeza. O Bruno, com certeza. Uau, a gente tem muitas opções agora, ok. A opção número 1 é A opção número 1 é Supostamente tem uns comerciantes em Islandville E não tenho certeza do que vamos encontrar lá no lugar 5 Então, votem! Não tem musiquinha aqui? Aparentemente não, no bosque não tem Eu posso cantar Pera, mal motorista? Mas eu botei a outra pessoa pra dirigir Aparentemente eu não tenho escolha Maldição Mais 10 segundos Uh, o Marcelinode Eu ia falar Marcelindo Mas é um Marcelindo mesmo Marcelinode Deu um sub pra gente com a Twitch Prime Muito obrigado, Marcelinode Pelo seu sub Ajuda a gente muito, muito mesmo Eu agradeço demais Muito, muito, muito obrigado Então, a votação foi feita A gente vai pro local 3 Em busca de alguém A minha voz ficou esquisita De novo? Vai faltar gasolina Não se a gente Encontrar gasolina aqui Tá Tem muito bicho É, já começou bem ruim Na verdade eu fiz uma coisa errada Eu acho que eu vou mandar O Dante pra lá Porque ele já tem o kit médico E ele vai poder É Curar aquela pessoa O que a gente pode inspecionar Aqui? Ele não mostra Tipo, de antemão? Eu acho que isso aqui pode Tem que estar fora do carro Pra poder ver? Hum Acho que tem que estar no meu alcance Pra poder ver, tá Ou seja, eu vou ter que aprender um pouco O que pode ser interagido A qualquer momento Convidar Sou o Felipe Valério Farei o meu melhor Agora cura ele A gente encontrou uma plantinha O que faz a plantinha? Ah, deve ser item de troca, né? Tá É, Felipe Você vai ver o que tem aqui O que que você encontrou? Uh, uma faca Ela deve ser mais resistente Ou causar mais dano, né? Um dos dois Deixa eu ver aqui É Está feliz que sua pontuação de crédito Não exista mais Está preocupado com a irritação de pele Braço bom Pode arremessar coisas mais longe Essa arma acerta Acerta mais de uma vez Esse carro cabe três pessoas É igualzinho Não 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 tem nada pra pegar nesse carro Tá Eu acho A gente não achou gasolina nenhuma, né? Isso é ruim Vamos todo mundo meio mais pra cá Pra ficar longe dos bichos Tira do carro quebrado Então Eu acho que ele está totalmente zerado, na real Dá até pra ver Ele está zerado mesmo Ahn Tinha uma pedra aqui Ah, esse aqui está aceso Não tem nada dentro, tá? Ahn Ah, é A faca mata numa só Esse aqui Ótimo Ah, é porque ela ataca duas vezes É isso que quis dizer com Batman de uma vez Faz muito sentido agora Acho que a gente vai escapar só mesmo Porque não me parece que tem gasolina Nesse daqui Não tem nada para ver Foi. Será que tem como matar ele sem fazer esse chamado? Não sei, Edlord. Talvez algum item específico, alguma situação específica. Tirou combustível do carro, não tinha no outro. Tava vazio, Eduardo. E aí, parece que meio que é esse o lance do tipo, a gente não tem combustível pra chegar em nenhum lugar. Então, a gente prova a gente vai se ferrar agora. Acabei de chegar aí. Dá pra você... Um cem mil e sacrifico. Calma! É muito cedo pra falar qualquer coisa desse tipo. Tá todo mundo aqui ainda. Eu acho que a gente tá tranquilo nessa aqui. Ah, espera. O Felipe tem a faca. Espera. Ah, eu não posso se fazer nesse aqui. Por que eu não posso se fazer nesse aqui? Entra. Ih. Tá, talvez eu tenha matado o Felipe sem querer. Eu não consigo encher o carro daqui. Merda. A diagonal não funciona pra essas coisas. Eu tenho como... Reiniciar a fase. Ok, a gente vai roubar. Então, peraí. Eu acho que o começo da estratégia tava bom. O Bruno vai acender o flare. Aí... Eu acho que faz isso aqui. Agora você vai pegar... A gasolina. Tá, você pega aqui. Pega. Não é muito, mas é alguma coisa. Agora, vamos descobrir... Aparentemente, é uma só pra matar esse aqui. Porque ele fez os dois movimentos. Mas não pareceu que ele... Não pareceu que ele... Precisou das duas porradas. Foi a impressão que eu tive. Completar. Entra no carro. Puxa pra dentro. Liga o carro. Vamos embora. Ele acaba tendo um elemento... Um pouco de quebra-cabeça nesse sentido. Porque, tipo, como eu refiz a fase... Tipo, aquela... A vez do game over lá, total... Eu não consegui ver possibilidade nenhuma de vitória ali. Mas nessa aqui foi meio... Ah, dá pra voltar e tentar de novo? Tá, a gente mais uma vez não tem escolha. Mas pelo menos a gente chegou num ponto que tem alguma coisa, né? Tipo, fez sentido isso que eu falei? Mas enfim, não dá pra nem votar porque... Ok, agora o foco é gasolina. Todo mundo tem que pegar gasolina. Felipe, nem perde tempo. Acaba com essa porra aí. Dante vai correr pra aquela gasolina ali. Ih! Esse aqui tá com zero... Mas deve dar pra vasculhar isso aqui, pelo menos. Uh, perfeito. Se bem que, né? Acho que a gente tem que fazer assim... Assim... Tá. É... Eu não quero saber o que que tá... Era comemoração do... Eu gosto... No main live eu acabo de dar um sub com a Twitch pra mim. Muito obrigado no main live. Eu gostei que a comemoração apareceu dentro do jogo. E parecia só o personagem gritando do tipo de... Estase que alguma coisa tava dando certo ao mesmo tempo que ele tava amedrontado que... As coisas tava desaparecendo. Muito obrigado pelo seu sub no main live. Muito obrigado por ter proporcionado esse momento dentro do jogo dessa maneira. Tá. Felipe, mata essa porcaria aqui. Eu acho que a gente vai sair com menos armas. Eu acho que eu vou fazer o Felipe pegar a faca aqui de volta. Ainda ela tem um pouquinho de durabilidade completa. Consegue entrar? Não, pera. Já entra nisso aqui. Isso se chama de narrativa mesmo, gente. Pô, assim, o equipamento não tá tão bom, mas a gasolina tá show agora, hein? A gente pode ir pra bem longe. E tá todo mundo com boa vida. Então, vamos lá. A gente tem as opções. Número 1 é... Informações velhas, mas parece que é suprimentos aqui. Número 2 é... Ouvi dizer que tem combustível em Albert Junction, mas vamos ter que ter cuidado. Número 3 é... Legal, um posto de gasolina assombrado. Perfeito. E o número 4 é... Costumava haver uma farmácia em Moore. Joguem suas votações. E o número 4 é... Mais dez segundos. Vamos então, é o três o escolhido. A gente tá com o tanque seco agora? Não tem gasolina lá agora. Hum, tá, tem que ser você porque ninguém mais... Ih, não fez merda. Hum! 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 O que é o palpireiro que tem agora? Ok. Tô indo bastante gasolina. Hum... Eu acho que se eu vier pra cá... Opa! Ele não vai me alcançar. Ah, tem um graveto aqui. Eu acho que isso aqui... Funciona meio como um... Como um escudo. Mas eu não acho que a gente... Consegue chegar lá. Já dá pra escapar daqui, pelo menos. Porque... É... Eu acho que não vai valer a pena ir atrás daquelas outras coisas. Porque agora já tem... Os bichos já chegaram... Essencialmente, né? E tipo, eu tive que matar aqueles pra poder sair do caminho. Pra tirar eles do caminho. E poder chegar na gasolina. Então eu não vejo muita opção. Então... E foram o quê? Foram dois... Ah, que eu sei que vem diferente em cada galão. Mas... Mas ainda assim... Eu legitimamente... Não consigo distinguir o que é chat e o que é jogo. Eu jurava que esse carro economiza gasolina era do jogo. E não. Era do chat, na verdade. Tá, tem gasolina logo ali já. Ahn... Você vem pro graveto... Uh! Tem uma pessoa ali! Estou procurando gasolina, não problemas. O problema é que meu carro não... Não comporta mais ninguém. Ah, droga. Eu acho que eu vou deixar esse cara aí, dane-se. Ahn... Ahn... Olha isso aqui. Hum... Eu... Quem que pode... É o Bruno que pode arrumar o carro. Quer dizer... Será que eu tô roubando o carro do cara ali? Completar Acho que vai dar tempo, hein? É só não surgir nenhum bicho aqui que eu acho que vai estar tranquilo. Mas eu não tô louco, né? Tinha uma coisa aqui. Sem custo de ação pra consertar ou encaixar. Não conta como... Aparentemente tá saindo fumaça, mas não conta como quebrada? Precisa de conserto, desempenho... Ué, mas tá, eu tentei arrumar, pera. Talvez eu precise de um item pra poder... É... Arrumar? E aí, tipo, o lance é que o Bruno não... Não... Não gasta ponto de ação, mas eu preciso de um item ainda assim. Bom, talvez isso tenha sido uma escolha bem ruim. Ah, eu esqueci o kit médico. Bom, tarde demais. A gente não vai voltar pra ele. E aí, peraí, não, não era você que eu queria. Pega o graveto. Pô, sério que só dá pra puxar quando ele tá aqui do lado. Bom, faz sentido, né? Por que que eu não consigo puxar pra... Só cabe duas pessoas na caminhonete. Eu olhei o espaço de item. Eu sou uma anta. Esse é o problema. É, do mundo. É, eu sou uma anta. Felipe. Toma ela. A gente tinha que ir. O... O Kogatsu acabou de dar um sub com a Twitch Prime. Muito obrigado, Kogatsu, pelo seu sub. É em sua homenagem que eu abandonei. Felipe e Valério. Muito obrigado pelo seu sub. Não, mentira. Não foi em sua homenagem que eu fiz essa... Essa ato de brutalidade e desumanidade. Tá, eu peguei um carro com desempenho pior. Cuja vantagem é guardar mais itens. Mas eu esqueci de pegar o item. Cabe menos gente. E no processo eu perdi uma pessoa. Tem como cancelar o sub na Twitch. Então, se a vida me ensinou alguma coisa. É que não vale a pena parar aqui não. A gente vai seguir pra até amanhã. Porque pelo menos a guarda está de dia. Então agora vai estar mais tranquilo. Tem muito bicho. É um inconsciente satisfeito. Eu consegui botar um de gasolina aqui. Ah, mas eu não... Pera aí. Eu não tenho gasolina suficiente pra... Pra... Pra poder... Pura e simplesmente chegar onde eu preciso chegar. Entendi. Eu tenho alguma arma que seja? Passar e mais tempo. Você ganhou um caso de subir 6 meses seguidos? Ah, e ajuda o fato de que você tá apoiando a gente 6 meses seguidos, né? A garantia de que a gente todos esses 6 meses seguidos ganhou uma coisa. O que muda o lance de mês seguido é que existem insígnias que é de acordo com o tempo que você tá assinando. A melhor que a gente tem no momento, eu acho que é justamente pra 6 meses, foi a que eu fiz. Eu ainda preciso fazer outras depois. Mas acho que é justamente a de 6 meses, é uma roda dentada dourada. Mas era pra ser o símbolo do Overloader dourado. Mas é meio isso. Olha esse problema. É, não, pera. Ah, foi. Estamos completamente ferrados agora. Sim, mas... A gente tá vivo. Menos o Felipe, ele ficou pra trás. Ele morreu, provavelmente. É, a boata que tem uma caranga nova e criaturas no gente. Isso aqui é pra lá que a gente vai. Eu gosto que eu sei que chegou um sub porque o personagem berra ae no jogo. O Puga GTR acabou de dar um sub. Tiro, muito obrigado, Puga GTR, pelo seu sub. Muito, muito... Ó, o Puga GTR tem a roda dentada dourada, como vocês dizem. É o símbolo dourado. É justamente o símbolo de 6 meses. Muito obrigado, Puga GTR, pelo seu sub. O que é que isso aqui faz? Pode absorver dois ataques antes de quebrar. Uh, uma faca. O que é isso aqui? Um isqueiro. Aí eu imagino que eu possa fazer... Coquetel Molotov com a combinação das garrafas, mas parece tão... Tipo, você pode carregar no geral um item só e parece tão específico conseguir... Tudo isso numa só run, sabe? Vamos tentar trocar de carro. Ah, eu posso tacar fogo na árvore, talvez? Pelo visto. Uh, e o Kyu Ishikawa 90 acabou de dar um sub também pra gente aqui. Muito obrigado, Yuki Ishikawa, pelo seu sub. Agradeço demais. Muito, muito obrigado mesmo. Então, acho que usar o fogo é coisa de única alternativa. Já vi acontecer de metade da fase pegar fogo. Entendi, entendi. Se você ganhar alguma coisa por número de pessoas assistindo, eu seguindo, Heitor? Assim, no sentido de... Ah, ter uma boa audiência é uma boa coisa, né? Acho que quer dizer que você tá alcançando mais pessoas e... Enfim, acho que isso significa alguma coisa. Se você diz em termos monetário, pura e unicamente, significa que, tipo, sei lá, se eu passar uma propaganda, mais pessoas vendo, resulta em mais dinheiro. Mas eu diria que, sei lá, a parte do lance é mais... Ah, é legal alcançar mais pessoas com o seu conteúdo, né? Isso é da hora. E mais pessoas assinando, é... Assim, tipo, fora, sei lá, se você conversar com alguma assessoria, alguma publicidade que vai se interessar por números de assinatura, também significa que mais pessoas vão ser expostas a um aviso, por exemplo, se uma live estiver começando, né? Então tem essa vantagem. E o Bruno da Labela acabou de dar um sub com a Twitch Prime também. Muito obrigado pelo seu sub, Bruno. Muito, muito obrigado mesmo. É... Parece que... Ah, aqui, a gente chegou na última fase... Da... Dos bosques. Melhor isso? O Bruno tá sobrevivendo e deu sub. Você pode ver. É uma pessoa muito versátil. Tá. Ah, o que ferrou a gente da última vez no bloqueio é que... Tá, aqui ele não vai passar. Eu acho que eu posso dar um bump nisso aqui e ele... Mas eu acho que o ideal vai ser que eu vou vir pra cá e eu vou ter que tirar essas porcaria aqui do caminho. Ehm... Será que eu... Ehm... Ehm... Ops, não, não era isso que eu queria fazer. Tá, peraí, mas eu tirei aquele negócio do caminho e é só de lado que eu posso tirar as coisas? Como é que eu faço o carro passar por aqui? Acho que é meio... Essa é a única alternativa que eu tenho? Ah, e aí acho que agora eu posso puxar aquele negócio. Ih, agora que eu vi que tinha um bicho ali. Ih, não! Não era o que eu queria, mas tudo bem. Deu mais ou menos certo. Ih, não! O carro vai explodir. Sai do carro. Certo, e no qual é o plano? Eu adoraria saber. Ué, morreu, mas eu tirei eles de dentro. Ih! Olha, Bruno, eu não vou mentir, essa situação não é muito boa pra você nesse momento. Ah, vou honrar mais essa, mano. Eu gosto muito do cadáver. Peraí, eu morri? Bom, agora a gente tem mais conhecimento que antes. É, eu acho... Eu acho que eu não tenho escolha, senão, a trombar com essa porcaria aqui. Pessoal, você... Não! Não, 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 não. Desfaz. Desliga. Ele não passa por essa fresta. Ah, eu preciso... Márcio... Ih! Cara, eu não sei o que fazer pra tirar essa porcaria do caminho. Eu posso empurrar de volta, mas eu não quero isso. Não, isso é uma, assim. Ih! Não tem o que fazer contra esse negócio aqui. É, legalmente, não sei o... O que fazer pra abrir espaço aqui. É, e duas batidas o carro já tá pegando fogo. Eu tô travado. Eu vi que eu posso empurrar essa primeira cancela, ou eu posso destruir essas cancelas. Só se, tipo, eu quase, tipo, eu quase, tipo, de certa maneira, coloquei... Me coloquei numa... Numa... Numa sinuca de bico ali. Eu, tipo... Talvez o que eu tenho que fazer é... Eu... Destruo essa porcaria aqui, hein? Acaba meu negócio aqui... Acaba seu negócio aqui. Tchau. Eu não entendi direito porque que eu pude passar ali aquela hora e porque que meu carro não explodiu com duas batidas, eu fiquei um pouco confuso com o que aconteceu agora, mas deu certo. É, a gente tá vivo, um pouco ferido, mas o carro um pouco danificado, mas a gente atravessou e chegamos nos campos, então... Aparentemente deu certo. Usou isqueiro pra tacar fogo no corpo, hummm, entendi. Eu tinha isqueiro? Põe fogo no carro pra ver se ele explode. É, mas aí provavelmente a gente vai se ferrar aqui, né? Ops. Vamos só dar uma olhadinha, uau, nessa aqui antes da gente encerrar por hoje. Esse aqui é novo esse bicho aqui, ele tem cara de ser... bicho que... Eu podia achar que eu tinha mexido a câmera um pouco. É... Eu podia jurar que... O vento será que influencia alguma coisa? Talvez a propagação do fogo? É... Estou tendo um pouco de dificuldade de enxergar o chão ali. Tá... Ah, isso aqui se mexe. Eu presumi que isso aqui era algo que não se mexia. Tá, tá respondido se isso explode na morte. É... Explode. Mas a gente provavelmente pode, por exemplo, empurrar ou jogar um item de longe. E a gente pode talvez usar isso como arma contra os próprios... Os outros bichos. Eu sinto muito, Dante. Veio da escuridão. Eu acho que eu não tenho muita chance nessa fase aqui. Ok... ... ... ... ... Ah, nossa, não matou numa só aquilo ali. Ei, Bruno, você tá vivo? O Dante ficou pra trás, mas o sacrifício dele jamais vai ser esquecido. Deixa eu ver que a gente continua sem combustível. Uh, perfeito, tem gasolina bem perto. Uh, esse negócio aqui tem cara que vai ser ruim, não tem? Ah, esse bicho é o que a gente... Nossa, ele é um alarme pra atrair mais bicho. Eu não sei como é que a situação fica... Essa pedra tá voando? Ah, uau. Tá, a gente não tem combustível pra... Pra escapar, pelo visto? Ahn... Fugir! Ei! Digam o que quiserem. O Bruno tá sobrevivendo. Ahn... Acho que a gente precisa de um carro novo. Vocês querem votar? É um ou dois? Suprimentos médicos ou um carro novo? Essa é a última votação. Tens segundos. Tens segundos. Então, local favorito é o 1. É pra cá que a gente vai. Humm... Deixa eu ver uma coisa... A gente consegue... A van tá seca agora. Tem gasolina esse aqui já? Tem Vamos instalar Entrar Ligar Ei Sabe o que eu vejo aqui? Um sobrevivente Nossa, mas não tá avançando nada sem gasolina, né? Essencialmente Tá, é... Você morreu É, porque sem gasolina você basicamente não avança nada nunca, então nem adianta fugir, né? Das fases E eu acho que eu só piorei porque agora tá a noite Ah, mas ó, tem gasolina logo ali E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Corre pela sua vida. Tudo que eu sei, é que jogou uma coisa... É, mas agora já era. Oh. Ei, você tentou. Você foi um herói. Você chegou longe. Mais longe de qualquer um já tinha chegado. E eu acho que isso vai lutar pela edição do Sexta Show desta semana. Ah, perdão. Isso foi Overland. Eu estava jogando no Steam mesmo. Acabei de sair do jogo sem querer. Não. Quais foram os nossos... 600 milhas, 15 paradas, 3 dias, 7 sem gasolina, 2 abandonos. 2 abandonos. Lembra do Felipe? Ele ficou para trás. Ele está preocupado com irritação de pele. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanha essa edição aqui do Sexta Show. Muito obrigado pela audiência de vocês. O Notícias da Nave Mãe já está no ar. Hoje eu consegui publicá-lo antes de começar aqui a transmissão ao vivo. Então já está disponível no seu app de podcast favorito. Está disponível no Spotify. Está disponível lá no site também. Overloader.com.br, tá bom? Convido vocês a acessarem. A gente conversou sobre a saída do Sean Layden, da Sony. A gente conversou um pouco sobre algumas coisas que têm saído sobre a empresa. A gente conversou sobre o lance do Troy Baker com Borderlands 3. Várias outras coisinhas também. O Mothership da Semana também está bem legal. A gente recebeu o Bruno Dias, que é um desenvolvedor brasileiro. Ele é crítico também. E a parte de desenvolvimento que ele mais se foca é design de narrativa. Ele já escreveu para Where the Water Tastes Like Wine. E ele também escreveu recentemente parte do Neocab, que saiu ontem, se eu não estou enganado. Acho que saiu ontem. Ele já estava disponível para o Apple Arcade, saiu ontem para Switch e PC. Eu acho que é isso. Então a gente conversou com ele sobre, desde o trabalho dele nesses jogos até meio que que é o trabalho de um designer narrativo. Que é uma posição que eu acho que talvez não é tão conhecida assim, pelo menos no Brasil. É a impressão que eu tenho. Posso estar sendo míope em relação a isso, mas essa é a impressão que eu tenho sobre isso daí. Tá bom? Então, gente, muito obrigado mais uma vez a todos, tá? Agradeço demais a companhia de vocês. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Sexta Show. Não, mentira. Semana que vem... Semana que vem não vai ter Sexta Show. Eu vou fazer outra transmissão em outro dia. Mas semana que vem não vai ter Sexta Show, porque eu estarei na BGS na sexta-feira. Então não vai dar pra fazer o Sexta Show. Mas aí na semana que eu faço uma transmissão em algum outro dia, tá? Então é isso, gente. Tchau, tchau.